Os Estados Unidos lançaram na noite de quarta-feira ataques aéreos na Síria contra alvos do grupo islâmico Rorassan, um afiliado à Al-Qaeda, que as autoridades americanas acusam de estar a planear ataques em países europeus e nos Estados Unidos. Durante um ataque levado a cabo por um drone norte-americano, foi morto David de Riojão, considerado um dos mais perigosos terroristas franceses. Importante membro do grupo Rorassan, o francês de 24 anos, especialista no fabrico de bombas, foi morto no nordeste da Síria. Na quinta-feira, aviões da coligação atacaram vários alvos da frente al-Nusra, na província síria de Idlib. Roquetes foram disparados dos arredores de Koban, enquanto os confrontos entre curdos e extremistas do Estado Islâmico prosseguem. A cidade, que continua cercada por jihadistas há cerca de 40 dias, tornou-se um teste simbólico à capacidade da coligação de ter o avanço do Estado Islâmico. Entretanto, os pés-mergas curdos esperam que o apoio de curdos iraquianos acabados de chegar possa inverter a situação.